A gente recebe aqui no estúdio, no programa Alô, Alô, Morro Redondo, a médica doutora Clariane Garcia Alves, ela que é médica generalista e também da saúde da família, ela que já tem um trabalho aqui no nosso município de Morro Redondo, ela que está atuando na Unidade Básica de Saúde Viri Becker, Padre Branca, está acompanhada também da enfermeira Lizemara Horanik, especialista em saúde do idoso. E elas vão conversar com os ouvintes da Rádio Bonfim sobre uma novidade de atendimento médico domiciliar de forma particular humanizada. Então, boa tarde, doutora Clariane Garcia Alves, bem-vinda à Rádio Bonfim. E nos fale como é que surgiu esse interesse de fazer esse atendimento a mais aqui em Morro Redondo. Boa tarde, Jones, boa tarde, Morro Redondo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de falar sobre esse trabalho, né? E, então, respondendo a pergunta, né, de onde que surgiu essa vontade de fazer? Na verdade, já era uma ideia, já, que já tinha há algum tempo, não aqui no Morro Redondo. Já pensei antes, quando me formei, eu sou formada desde 2015, né, e depois me especializei em saúde da família. E aí, antes eu achava que o meu interesse seria só mesmo na parte mais de emergência, fazer um trabalho, assim, mais rápido, né? Onde o paciente chega no velador e tu trata a dor e deu, né? E depois eu fui tendo a oportunidade de trabalhar em saúde da família, rede bem-cordar em Pelotas. Foi onde eu percebi que fazer essas visitas domiciliares, conhecer a família, a gente cria um vínculo com o paciente e se torna realmente o médico da família, né? E, então, eu vi que aqui no Morro Redondo não tem esse tipo de atendimento e foi de onde surgiu o interesse em oferecer esse trabalho pra comunidade. E encontrei a minha colega Elisemar aqui de trabalho, uma ótima companheira. A gente teve, como diz assim, a linguagem mais popular deu liga, né? Então, chamei ela pra gente trabalhar junto, né? Em parceria. Ela tem a especialização dela, eu a minha, né? Se quiser falar, Elisem pode falar. O Jones vai fazer alguma pergunta, né? E é isso. Importante, Elisemar, também falar. Você que vai trabalhar com ela também, esse atendimento. E como é que surgiu o interesse de trabalhar com a doutora e ter esse trabalho também aqui em Morro Redondo? Boa tarde. Eu trabalho já há bastante tempo. Sempre trabalhei com idosos. Gosto de trabalhar com idosos, né? E aí a Clarinha me propôs essa parceria. E a gente tá seguindo, tentando trabalhar, tentando dar um bom atendimento pro Morro Redondo, tá? Procedimentos de enfermagem em geral, tá? Que possam ser realizados a domicílio, né? A gente vai prestar esse trabalho aqui junto com a doutora Clariene também, tá? E lembrando que esse atendimento, ele vai ser voltado pra quais situações, assim, e que horário que as pessoas poderão ter esse atendimento? É importante essa pergunta, Jones, porque, assim, eu trabalho com a prefeitura do Morro Redondo, né? Comecei a trabalhar aqui em julho, se não me engano, né? Um contrato, eu tô como prestadora de serviço, eu não sou contratada da prefeitura, como funcionária da prefeitura, e sim como uma prestadora de serviço pra prefeitura, né? E, então, o meu horário tá sendo até as 5 horas, eu tenho esse compromisso com a prefeitura, de 8 da manhã, com o horário de almoço, tudo até as 5 horas da tarde, né? Então, o horário que eu teria disponível durante a semana, alguns dias da semana, né? Não todos, seria depois desse horário, depois das 5 horas, então a gente tem a nossa agenda, né? Nós nos organizamos assim, o paciente vai, o familiar, ou a pessoa que tiver interesse, vai entrar em contato conosco, pelo número que a gente está fazendo a propaganda, que está sendo anunciado aqui, né? Vale lembrar que é o 99611605, né? 99611605. E aí, a pessoa liga, ou manda um WhatsApp, a gente verifica a disponibilidade na agenda, e vamos fazer a visita domiciliar, dentro de Morredondo, ou regiões próximas, né? Também não serão regiões muito longe, não dá para a gente fazer, por enquanto, né? A princípio, Morredondo e proximidades, bem? Então, esse atendimento, então, vai ser um atendimento, então, médico domiciliar particular, ou maniçado, então, vai com a médica, com a enfermeira, né? Vai até a residência do paciente, né? Isso, desde criança até idosos, como é que você, ou tem específico alguma idade, ou pode ser desde criança até idosos? Não, assim, como médica generalista, a gente atende todas as idades, né? E não tem discriminação, assim, é para todas as idades, tá bem? E pacientes acamados, pacientes terminais, pacientes que estão precisando, às vezes, de atendimento paliativo, né? Já tem o seu diagnóstico e precisa só de um auxílio ali, né? Médico e de enfermagem, né? Então, é nesse sentido para todo paciente. E, claro, que se houvesse, na análise, a gente observar que necessita de uma referência para outro local, a gente também faz esses encaminhamentos. Importante, então, esse contato inicial. Esse trabalho já começa, então, a partir de agora, né? Esse trabalho aqui no município, então. E fica o recado, então, deixo para a Lizemara falar do contato, né? Como é que faz? E a saudação final, então, da nossa conversa, então, desse atendimento que vai ter diferenciado aqui no nosso município, né? Sim, a gente vai trabalhar em equipe, né? Mas também tem procedimentos de enfermagem em pacientes domiciliares, né? que podem ser feitos, tá? A gente pode fazer trocas de sonda, a verificação dos sinais, curativos, medicações que possam ser feitas na sua residência para maior conforto do paciente, para que ele não precise ser retirado da sua residência para fazer o procedimento, né? Então, é entrar em contato com a gente e agendar o atendimento. Também, Jones, me permite, é importante lembrar também, às vezes o paciente não precisa da visita médica, às vezes o paciente precisa da visita só da enfermagem, então, pode entrar em contato, fazer o agendamento, solicitar que a enfermeira vá para fazer troca de sonda, como a Lizemara acabou de referir, qualquer outro serviço, né? Então, para saber preço, valores, nós temos uma tabela diferente para cada atendimento, para cada caso, um caso, né? Então, para essas informações, entre em contato e vai receber essas informações, tá bem? Importante, então, fris, aí o telefone de contato, então, como faz para entrar em contato com vocês e aí, qualquer dúvida, informação, pelo próprio telefone, você consegue tirar as dúvidas, né? Atendimento aqui na cidade, no interior e também nas proximidades de alguma cidade vizinha ao Morro Redondo. Isso. Lembrando, o telefone, então, é o 539-9961-1605, tá bem? Agradeço, então, a Lizemara e também a doutora Clariane, então, bem-vindas, então, a esse trabalho que tenha sucesso, né? Pessoal, caso precise, isso é importante, quantas pessoas que não têm como sair de casa, né? Então, e aí, às vezes, é num horário que é final de tarde, de noite, né? Então, isso ajuda em muito, né? Não, eu estou concordando contigo, né? E só para avisar a população que nós, enquanto equipe, nós seguimos sempre nos especializando, nos atualizando, né? E a medicina e a enfermagem são áreas que a gente nunca para de estudar, então, nós sempre temos que estar atualizados e a nossa equipe está completamente preparada para atender a grande maioria das situações, a gente não pode dizer todas, né? Que não existe isso, mas estamos preparados para atender a grande maioria das situações, né? Para auxiliar da melhor forma a população do Morredondo. E para nós é sempre um prazer estar nesse serviço, né? Ouvimos, então, aqui no programa a Lula do Morredondo, então, a médica doutora Clariane e também a enfermeira Alice Mara que falaram desse atendimento médico particular humanizado que vai ser disponibilizado para a comunidade a partir de agora em Morredondo. Montagem.